E tem também a Savoy Sul aqui no shopping, viu? Uma loja de carros Toyota pra você. Se fizer o test drive, você diz que leva o carro, né, Richard? Com certeza. Não resiste. Agora, tem aqui, olha, o Corolla a preço de fábrica. Então, se você quiser fazer o test drive no Corolla a preço de fábrica, corre pra Savoy Sul. O telefone da loja aqui qual é? 5565-2651. Facilita pagamento, tem troca com troco, todas as facilidades que você precisa na hora de comprar o seu carro. E avaliação justa, certo? Com certeza. Repete o telefone? 5565-2651. Savoy Sul.